O que é o tópico de negociação com o governador de Aruba tem com o governador de Holanda para o que está em condição de passar na Aruba por raia e préstamo de terceira trança, e a equilíbrio, e ayer o parlamento recebeu uma carta de minha senhora Presidente, senhora Evelina Weyf Cruz, e também uma explicação de qual é o processo que está trabalhando. A minha certeza, com a qual está a conclusão, está, com praticamente a Holanda não quer negociar, mas não tem espaço, tem processo, lá está de maneira, não está, 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 não está. Então, como eu estou, sabe que está, se como a Holanda não tem honra e petição de um país para pedir conselho, ou seja, um raio de Estado, um raio de Estado que está de reino, supostamente, um raio de Estado de Koning. Então, não tem honra, não tem decência para fazer um país. Se pergunta, não é órgão aqui, para o que, se ele aqui está empurrando com a Constituição, se está empurrando com o estatuto, e agora, para concluir com a Holanda, está de malha. Eu não quero que tenha uma reputação aqui, e vou apontar, mas sim, eu quero apontar especificamente com a Justiça, extensamente, porque eu tenho uma falta de respeito para o nosso aparato judicial, e eu quero ouvir o nosso Ministro de Justiça, o Sr. Becker também, se for a sua vez, apontar aqui. Então, é inacessível que um aparato judicial, que vai desenvolver o seu mês, fora de ano 2000, bem diante, caminando no começo do ano 2000, fazer um acordo, que, em caso, há que a Recherche, o SAMU Working Team, para o aparato judicial, especificamente, nosso corpo policial, nos lança a Recherche para desenvolver o seu mês, então, o desenvolvimento, a conduzir o seu trabalho, agora que, portanto, o povo não sabe, agora que é profissional, que está trabalhando no aparato judicial, está aconsejando e ajuda a Recherche para o SAMU Working Team, então, agora que, sem mais, de um dia para o outro, do dia de uma pandemia, a Holanda quer pôr o nosso aparato judicial em banda. Isso é simplesmente inacessível, então, pensei que tem algo necessário também, para o nosso Ministro de Justiça, se for a sua vez, então, explica publicamente também, que é proceder aqui de Holanda, não só é inacessível, mas é uma falta de respeito enorme para o seu profissional que está trazendo no aparato judicial.